Oi gente! Oi galera, tudo bem? Gente, estamos aqui no bairro... Abrunheira! Abrunheira, gente! Portugal! Beleza! Gente, nos deparamos faz tempo com uma... Possivelmente parece uma quinta, né? Uma vivenda maravilhosa e a gente poderia... Gostaria de mostrar um pouquinho aí pra vocês, gente! Sim! Beleza? E como que tá o murinho ali, gente? Ó, tudo bom não entra, geralmente entra por aqui... Não vai dar pra além de entrar com a gente. Com o braço bem quebrado? Quebrado não! Tá machucado o nervo! Tá machucado! Gente, e vamos lá eu mostrar um pouquinho aí pra vocês... Só pra você ter ideia, que aqui em Portugal também há muitos lugares abandonados, gente! Que maravilhoso! Que lindo! Aqui tem uma história... Justamente! Gente, dizem os cafés que esse senhorino faleceu mexendo com a horta! Como é uma quinta, eles produzem muitas fortaleças e laranjas e limões e ele veio a falecer cultivando as suas terras aqui e tá pra vender por mais de dez anos e não consegue se vender. Não sei se também é devido a favor, não sei, porque é muita terra, eu não sei se é também por causa da lenda que eles falam sobre o senhorino que veio a falecer aí nas terras. Justamente! As maus línguas, falem que o lugar é meio assombrado! A quem acredita, a quem que não acredita! Beleza? Exatamente! Então vamos lá mostrar um pouquinho aí pra vocês como que é, a Lene, como se diz, ela não vai entrar e eu já estou entrando. Eu gostaria de pedir pra vocês que estão entrando agora, ou pra quem já acompanha o canal Caro Alves, dá aquele like, deixa um comentário e se inscreva, se inscreva no canal. Beleza, gente! E também visita o nosso Instagram! O nosso Instagram, gente! Beleza? Vamos lá então! Casa do Matinho! Que seria a viveira! Gente, tive que dar uma pulada aqui o muro aqui, vambora! Olha lá, gente! A Lene está lá, manda um tchauzinho! Gente, é uma vivenda muito grande! Vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês, ó! Parece que foi limpado aqui em volta dessa árvore, gente! Olha! Vamos lá! Tem um pé de... de limão aqui! Sim, limão! Limão Ceciliano! Uma garagem aqui aberta, gente! Olha! Uma garagem... Aliás, está fechada, né? Uma garagem... Fechada! Umas coisas de computador! Vamos... Vou mostrar um pouquinho aqui... Aqui, ó! É um... Aqui parece que... Tem umas coisas aqui... Caixas de piso... Caixa de piso... Tinta... E aqui tem uma... Tipo uma... Churrasqueira, gente! Olha! Não sei o que que é isso! Tem... Tem... Tem uns livros... Tem uns livretos... Coisa importante! Vamos lá! Gente, eu estou super com medo! A cidade de cobra... Que eu... Que há dois vídeos que... Que a gente faz... Aqui tem um sombrio... Não sei... O que que significa praticamente... Horta não era! Acho que eu guardava um carro... Alguma coisa... Gente, é um casarão... É enorme, gente! Olha! O acabamento deles... É muito lindo, gente! Tentaram forçar essa porta... Pelo jeito... Aqui é um pé de ameixa... Agora no verão... Ela vem a dar... Ali seria aquele... Uma... Aquelas flores... Que tem no Brasil... Se não me engano... Não sei se é... Copo é de leite, né? Olha que linda! Copos é de leite... Gente, que vivenda maravilhosa... Antiga parada, gente! E as casas aqui, gente... Costuma ter... 150 anos... 100 anos... Aqui é normal... Aqui... Tá? Olha aqui, gente! Olha aqui... Ali seria... Um poço... Olha lá! Que... Show! Isso aqui puxava água... Ou... Ou movia... Acho que água... Mandava... Para as caixas d'água, gente! Olha aqui... Tem uma caixa d'água enorme aqui... Aqui... Aqui os funcionários... Pelo jeito... Lavavam a roupa aqui, gente! Olha! Aqui... São três tanques... Gente... Isso aqui, ó... Isso aqui é um veneno... Passou na pele... Urtiga, gente! Eu me queimei lá no meu serviço... Isso aqui, gente! Urtigas! Urtiga portuguesa! Olha! Olha! São três tanques antigos... Uma caixa d'água parada aqui, gente! Olha! Poxa vida! Parada mesmo! Olha para vocês verem... Essa quinta, gente! Eu não sei se vocês querem... Dar um pulinho ali e visitar... Olha que desenho dessa caixa d'água, olha! Se vocês querem ir... Vamos lá! Olha! Gente... Interessante que aqui... Em Portugal... Não há... Bicho da dengue! A água aqui fica parada e tal... Aqui é um pé de... Aloe Vera... Que eles falam... Não se fala babosa... Pelo tamanho muito antigo... Muito velho... Vamos lá, gente! Deus permita que nós... Não se machucamos... Gente! Pé de limão aqui é normal, tá? Olha aí! Esse limão é uma delícia! Gente! Entrando em um quartinho... Misterioso! Olha as janelinhas! Gente! Entrando em um quartinho... Misterioso! Olha as janelinhas! Vamos ver! Opa! Com licença! Olha gente! Tem uns vidros aqui... Vamos tentar dar a volta! Vou tentar mais um pouquinho. Opa, tem um pardalzinho ali. Tem uma caixa de ferramenta, caixinha de ferramenta, um monte de coisa, nossa, olha, a maioria das casas portuguesas gente, tem isso aqui tá, são garrafões, é de vinho, olha, possivelmente, muito interessante isso aqui, olha, são coisas distintas, seria um quartinho, telefones, olha só, gente, olha, tem um pardal aqui que me assusta mais uma vez. São peças, tem que ter uma mala aqui, e eu vou tentar abrir, que legal, olha, um maleiro, podia estar cheio de, olha, de joia, pelo jeito era um, um faqueiro, alguma coisa, olha, vamos fechar, isso daí gente, coisa super, que Deus não permita que nenhum inseto nos pica, ou nos machuca, bem interessante, praticamente é muito lixo, aqui seria uma, um lugar que acende para aquecer dos frios, que aqui é normal gente, seria outro quartinho ali, vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, tem pé de muita roseira aqui, olha, vamos lá gente, olha aqui, interessante que aqui, qualquer lugarzinho gente, aqui tem ela de banheira, banheira, poderia ser um lugar, é para fogão aqui, olha, para sair o vapor, ou aquecedor, lá também gente, olha, não tem tanta coisa assim, aqui era um pomar, pelo jeito aqui, olha, era de, era de, como chama, oliveira gente, pelo jeito aqui, olha, pé, são pés de oliveira, aí ó, uma quinta maravilhosa, antiga, e dizem essa história gente, que o proprietário, já seus oitenta e poucos anos, estava mexendo com suas hortaliças, e encontraram ele, já sem vida, mexendo com suas hortaliças, e ali, a vizinhança, dizem que há rumores, né, que o lugar ficou meio assombroso, seria a bomba d'água, alguma coisa, olha, até a piscina tem detalhes, de azulejos, ou seria uma piscina aqui gente, porque tem lugar para subir ó, e já dá o seu mergulho gente, eu acho que era uma piscina aqui, hein, olha, aquela foi aí feita de pedras, olha, os detalhes, olha, olha que interessante, eu acho que era uma piscina gente, uma piscina bem rústica, uma piscina bem rústica, então vamos lá, olha aqui gente, engorda, eu acho lindo aqui, olha, gente, esse pé aqui ó, gente, aquele pé de alecrim, o famoso alecrim brasileiro, que a gente tem, cheiroso ó, faz uma seta na mão assim ó, aqui tem de monte, aqui são vazão é de água, de chuva, outro pé de limão ali ó, olha aqui gente, a escadaria, dá até dó gente, abandonado, olha, olha aí o desenho, eu acho super interessante, aqui já arrancaram pelo jeito ó, os trincos, são uma casa muito grande, tudo no azulejo, casa do matinho, olha que coisa linda, ali seria a entrada gente, olha, vou dar um grau para vocês verem, olha que belíssima casa, abandonada gente, olha, bem em cima, bem em cima, deve ser tipo uma chuminé, que saia o vapor, e isso daí gente, não pude muito mostrar, a casa está fechada, né, o que passaram para a gente, foi esse rumor, né, o senhor, senhorino, como eles falam, morreu aí, e é isso daí, você viu que tem os dois castelinhos ali, justamente, olha lá gente, que visível, gente, eu espero que vocês aí, do outro lado, que gostem, é o que eu pude fazer, a casa está fechada, né, lembra, gostando, dê um like, gostando, não vai dar um dislike, beleza gente, se não gostar, dê um like, beleza, beleza, a família Claro Alves, agradece a compreensão, o carinho de cada um de vocês, e a família Claro Alves, também está no, Instagram, família Claro Alves, beleza gente, um forte abraço, e tudo de bom, tchau, 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 tchau,